Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui no meu canal e eu hoje trago-vos as minhas prendas deste Natal portanto, sem mais demoras, vamos passar ao vídeo A primeira prenda que eu vos vou mostrar é esta mala aqui que me foi dada pela minha irmã e pelo meu cunhado e ela é muito gira, tem assim um padrão super sóbrio assim umas cores super sóbrias e depois tem estes corações, está assim aquela super cute-se à mala e eles deram-me este presente pelo simples facto de os meus pais me terem oferecido ai, calma terem oferecido este computador aqui da ASUS ele é assim um modelo super recente, é muito rápido e o meu computador já estava a precisar de ir para a reforma portanto, eu fiquei muito desatispeita com esta prenda que os meus pais me oferecem A família do namorado da minha irmã, eles deram-me esta caneca que ela é assim, parece em barro ela é mesmo de barro e é verde e também tem um coração vocês já devem ter percebido que eu gosto de boé de corações porque mala com coração, canega com coração, enfim ela é fixe, ela pode ir ao micro-ondas ela acho que só não pode ir ao forno mas também ninguém mete canecas no forno então, vou lhe dar bastante uso eu gostei muito já da minha família, eles deram-me boé de cenas clássico mas basicamente, eu vou começar aqui por vos mostrar esta carteira aqui que é para cartões ela é da Aleoba e estas carteirinhas vão sempre muitos já e tu? e ela diz leave the moment e tem assim um padrão super feliz e alegre portanto, foi uma prenda que é bastante útil então, outro presente que os meus pais me ofereceram foram estes óculos aqui eles são da Parfum a bolsa é boé, é bonita eu adoro esta bolsa ela é assim num estilo mais holográfico e pronto serve para todos os óculos portanto, não vão só servir para estes mas estes óculos são mesmo giros porque são espelhados e é uma tendência que está aí na berra já não é deste ano já é do outro ano portanto, e continua e depois eles têm esta união aqui que também dá aquele ar mais edgy mais trendy e eu gostei boé os meus pais também me ofereceram esta blusa aqui que tem assim este entrelaçado oi este entrelaçado à frente esta tendência lace up e também tem as bell sleeves e agora foi cortada mas já tem as bell sleeves e estas são são esta camisola é muito gira porque conjuga as flores que eu adoro depois esta tendência que eu já falei imenso no meu blog já tenho para aí dois pauses ou mais com esta tendência porque eu gosto mesmo muito do lace up e depois adoro estas mangas eu acho que quem inventou isto foi gênio porque dá um ar muito clássico a todas as peças eu adoro e acho que é uma moda que ainda bem que foram resgatar lá ao passado porque é mesmo gira e ela é da Maite os meus pais também me ofereceram a câmera com que eu estou a gravar ela é uma Sony Cyber Shot Cyber Shot ou Cyber Shot não faço ideia mas pronto ela é uma Sony ela é muito fixe e graças a Deus eles ofereceram-me isso para que eu consiga então gravar vídeos para vocês e transpor aquilo que eu já fazia no blog para assim uma coleta de forma mais interativa já a minha irmã ela foi muito querida ela ofereceu-me várias coisinhas eu vou começar aqui por este porque eu nunca encontro a Ana Primark em Portugal e é um primer de lábios ele é super macio ao aplicar parece um hidratante labial eu não sei se é essa a finalidade ou não mas pronto ele prepara mesmo bem os vossos lábios para que vocês consigam aplicar depois um batom se calhar um bocadinho mais agressivo ela também me ofereceu neste seguimento ofereceu-me o batom ela ofereceu-me este batom aqui da NYX ele é o Brome sim Brome e eu adoro a cor é porque eu estou a usar neste momento mais mais coisas que ela me ofereceu ofereceu-me este eyeliner que eu também apliquei hoje e faz um eyeliner fantástico porque ele tem a finalidade de ser um eyeliner líquido e tem assim vocês eu aposto não vão conseguir ver muito bem mas ele tem este aplicador que é muito fixe e muito preciso quando vocês querem fazer aquele cat eye e ele é da Essence depois ela também me ofereceu esta paleta de nudes vamos chamar assim de basics da MUA ela é muito completa para o dia a dia eu acho que vou eu não usava muitas sombras porque eu também não tinha uma paleta de sombras mas agora eu acho que vou usar e abusar destas corzinhas todas e elas são bastante pigmentadas portanto eu gostei muito e para finalizar as prendas da minha irmã basicamente ela ofereceu-me esta caixinha que tem boé pincéis e são da Primark desde já assim já fica esclarecido mas tem pincéis para sombras tem pincéis que servem para fazer um risco em baixo para alongar o eyeliner para fazer a parte dentro do ouro quando vocês querem fazer a liner e para aplicar e esfumar sobras portanto é um kit muito completo e eu gostei muito dele pois vais no meu namorado ofereceram-me este perfume aqui que cheira super super bem estou a ver quando vocês encontram aquela fragrância que vocês colocam e pensam oh meu Deus este é o meu perfume pronto eu senti isso quando coloquei pela primeira vez este aqui ele é o Noa da Cacharel e eu gostei imenso para finalizar as minhas prendas deste ano o meu namorado ofereceu-me Rafaelos porque vocês não sabem mas eu sou doida por estes chocolates são os meus chocolates de Natal preferidos todos os Natais eu ganho uma caixinha de Rafaelos e desta vez foi o meu namorado que nos ofereceu portanto graças e ele também me ofereceu este relógio aqui muito bonito da Parfá vocês não vão conseguir ver assim na perfeição agora mas com certeza que vai sair um próximo blog onde ele está mais explícito e ele é muito giro ele é da Parfá eu já não me lembro se disse ou não mas é um mostrador super clássico e é assim a imitar o silva e pronto malta estas foram as minhas prendas de Natal eu gostei de tudo aquilo que recebi deixem-me aí em baixo nos comentários o que vocês ganharam qual é que foi a vossa prenda preferida se tivemos prendas parecidas que eu vou adorar saber e vemos no próximo vídeo ah falta a língua aquela língua do pedinchas portanto não se esqueçam de se inscrever ao canal fazer gosto se tiverem gostado deste vídeo e de ativar aquele sininho que agora existe para que sempre que eu meto um vídeo novo vocês sejam os primeiros a ser notificados e os primeiros a ver o tal vídeo portanto agora sim vemos no próximo vídeo um grande beijinho e tchau